A mostra apresenta exemplares de jornais que circularam em Poços entre 1904 e 1950. O futebol sempre foi notícia no município. Essas são fotos utilizadas pelos jornais da época. Times, alguns que nem existem mais. Nessa edição extra de 1945 do jornal Folha de Poços, uma homenagem aos expedicionários que estiveram no campo de batalha. Fazem parte da exposição estatísticas dos principais jornais, revistas, emissoras de rádio e TV do Brasil. Nessa parte da mostra, um resumo da história da ASE, Associação Sul-Mineira de Imprensa. Os jornais antigos pertencem ao acervo particular do jornalista Décio Alves de Moraes, um dos fundadores da ASE. A mostra pode ser visitada no Palace Cassino até o próximo sábado. O objetivo dessa exposição não seria propriamente uma exposição, seria uma mostra da imprensa de Poços de Causas do passado e do presente e uma mostra da imprensa no Brasil e no mundo.